Vamos ver o trem! Já deu uma... Parabéns pela paciência A lata tava aqui, a fila vem só de cima Tá dando uma focadinha de baixo aqui né O dia que eu deitava já Agora, tem que acostumar que ele é atrasado, ele é alegria né Você deixar um pouquinho, é a expressão mentira da mão de cima nela, tá no bicho Eu vi a grama a seleção aqui Viu só? Tchau!